E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlowHD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs, deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas, se vocês querem que eu faça a reação aqui no canal RimaSlowHD, rapaziada. Então, bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Pera aí. Então, bora lá, já tô fazendo hora demais, então sempre deixa o like. Todo dia eu vou fazer vídeos reagindo a várias batalhas aqui junto com vocês, bora. Agora, mano, a batalha vai ser de nível, mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível. Falou disso, a Warspa seguir me improvisada, cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada. Boa. Bora. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, cê tem que meça, vai ser que se fudeu, continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pro pum, pum, pum. Acertei, docara. Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui me é rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto, Ctrl C. Boa. O que eu copio foi você, do puto de Paris, quando rimou a imprimir. Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu. Outra se uma mexiga, o resto quem faz. Tô, eu, tô, eu, mas calma, trouxe a Michigan, rao pau 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 pau, porque eu trouxe a Minigun. Aí... Boa. O Brenos é muito bom, mano. Mas você não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima, quem mandar que é eu. Parabéns pra você, você trouxe a Minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu um fã. Trouxe meu beat, cê tá certo. Trouxe o Tubarão, um beat, muito certo. Sabadão, volto pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Boa. Boa. Isso é mentira. Eu não tô comendo na sua mão. Sou um cachorro. Comi ela pela falta da ração. Você acha que é bom, só porque você faz o flow. Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show. Maneiro. Não sei o que acontece, eu faço improviso. Acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço. Cê quer falar de som sem deboche? Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um horário? Claro, começou bem, rapaziada. Isso é bora. Rima. Muito legal sua decorada. Mas você mandou na hora errada. Vai se fuder. Se eu ganhei um horário, sou seu arrotado. O que eu não faço com você? Ganhou um milhão por mês e cê faz reação. É isso aí. E você solta o som aí e me liga pedindo o teu reação. Nossa, mano. Você vai dar e eu sentindo o faro. E pode vir com o Zão 10 mil. Pabói é mais caro. De novo, playboy. Toda vez a mesma rima e a verdade dói. Dez anos nem se corre. Na moral, muda o baque. Não fez porra nenhuma e nunca ele não vou no ataque. Não, mano. Vai pra puta que o pariu. Boa cara de imbecil. Não, mano. Você tá de zoa. Pior pra ser que tem dez anos de corre. E tem um PRJ à toa. Mas eu não tenho a toa, pode crer. Porque eu fiz alguma coisa que cê nunca vai fazer. Eu tô fazendo algo pelo hip hop. Tô fazendo coisa que cê não faz. Porque cê é loque. Ah, se fuder. Eu vou acabar com você. Meu parceiro, eu não me explodo. Eu não sou loque, cuzão. Eu sou o Tio, pai de todos. Jura é bastão, rapaziada. A balizada. Ah, massa. Pira o meu rio. Mano, eu escolho esse eu. Esse mano me escolheu. Wanda, 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 well. Nessa você se fudeu. Tá ligado no Tamel. Quero que se dane, mano. Cê tá achando que cê é tudo isso. Na ideia te mato. Você não veio pra fazer serviço. Eu vim pra te dar trabalho. Mas não entrego currículo. Tô nas ideias, mano. Sua mente é um cubico. Nela agora eu dilacero. Não é só isso. Você acha que é tudo isso. O dois a zero não vai ser repetido. Mano, sempre eu dou o meu melhor. Ganhando, perdendo, é o meu serviço. Evolui, não sei igual você de mal a pior. Já entregou tudo e não rimou nada. Foi uma piada porque eu sou sagaz. Cê perguntou se eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso e ainda bem mágico. Mano, me trepino que eu tenho desafio. E tu é infantil. Meu freestyle é sutil. E na tua mente as tuas palavras sumiu. Tu falou de trabalho e currículo. Mano, aqui não tem surpresa. Aí, B, você nunca foi bem-vindo na minha empresa. Tu não é qualificado. Lá do B, não era fudido, magrão. Qual é o teu lado? O meu lado é da rua. Daquele que você não entende. Eu causo um incômodo, mano. O A ficou com os empresários. O B é autônomo. Não é mais que... Magrão inspirado, hein? Cara. E quando você acha que você é um monstrão, fica pagando o passeio de patrão. Você pega a visão. Hoje nós vai derrubar um reizinho por vez. É só os peão. Ah. Não vai derrubar e nem vai encarar. É por isso que tua rima dentro da tua mente. E ela tem limite. Espero que me evite. Mano, eu que mando agora nessa city. Empregado e patrão. Eu sou o lobo de Wall Street. Boa. Que vai morrer com a ganância. Hã. O beat bat, mano. Sua esperança da ânsia. Se acha que você vai ver isso aí. Meu parceiro, eu já passo por cima. Entrei na rua como jovem aprendiz e virei o CEO dessa rima. Aê. Desculpa, amigo. Você nem é aliado. O senhor da rima é o nosso freestyle. Porque na batalha somos empregados. Falou que eu morri no meu ego. Na base eu sempre acompanho. Cada um morre de uma forma. Você é otário. Morreu com seus sonhos. Não. Com meu sonho eu vivi. Com meu sonho eu nasci. Toda vez que o MC falou que me matou. Com meu sonho renasci. Amassou muito. Nossa. Da hora, da hora. Que na sua vez agora não tem grade curricular. Entrega sua grade em outra empresa. Que essa aqui vai te dispensar. Aê. Da hora, da hora, da hora. Eu não tenho uma surpresa. Se essa daqui me dispensar, tô disposto pra abrir minha própria empresa. Essa aqui em você renasceu. Todo mundo pode perceber. Então você pode renascer. Porque eu tô pronto pra fazer morrer. Eles pensam muito sobre o que falar. Sobre como puxar o grito. Como se porta-ni. Nesse momento, mano, como o MC. Eu não ligo se eles pensam que é esquisito. Vários querem se colocar como o defensor. Dos frasques oprimidos. Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho. Falo sobre a vida dos amigos. Quantas vidas dessa tem perdido. Quanto chega aqui dentro da roda. Acha que é foda. Cita várias letras de outras músicas. Eu faço minha rima, ela é na hora. Mesmo eu não sei nada mais da hora. A parceira é única. Sabe o que é chique? Eu penso bem diferente a fora da caixa. O beat Batman, mano, às vezes não encaixa. Mas eu penso que eu quero nem as frases de um quebrada. Boa. É a fase de um quebrada a mais. Esse também é o depoimento. Refregante e igualmentos. Quebrando tabu e argumentos. E seus pensamentos. Aê. Eu me vou faci. Daquele jeito. Cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é único. Né rimar em literatura. Quebrar seu armamento único. O Zé é assim. Eu quebro esse cara de improvisação. Só acessão. Alterando o fó. Fazendo a equação. Eu sou o X da questão. E combustão. É levar com o meu irmão. Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar e gritar. Tem que ter informação e verbo pra trocar. Eu tenho muito verso, muito argumento. Muito pensamento igual que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci. Eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar. Muita ideia boa, mas tô calma e devagar. E aí, reizinho, me espera no seu trono. Que eu tô vindo com a pele pra tirar do seu lugar. Dá, dá, dá. Magrão inspirado. Magrão inspirado. Você nasceu destinado. Eu nasci predestinado. E meu futuro não tem dono. Meu parceiro, quando o mercado pra morrer, ele não morre. Através do hip hop, toma o trono. E essa é frase de outro cara numa música que você mesmo curte. Só que é diferente, meu parceiro. Meu verso, meu argumento, eu trago aqui na minha atitude. Qual o trono? Tá ligado? Rei. Parece uma formiga. Não. Ei. Qual é o trono? É o rei que você carrega na barriga? Não. É isso aqui, meu mano. Mas freestyle é compromisso. O teu trono é teu vaso sanitário. Escrevilha tá cagando, mas não cague no improviso. Uau. Massa, você é louco. Não sou um magneto, eu sou magnífico. Você pensa que é aleatório, mas sou específico. Em toda levada que eu faço, eu trago. A rima que eu entrego. Por isso não sou fraco, você é uma fresca no beat. Por isso que você me entende, o Breno vai dar sim. Breno é muito bom, mano. Encaixando ali no beat. Da hora. Beatboxer, eu mando beat em qualquer rap. Aí você não vai entender. Faz uma diz. Seu rap é inglês, mas hoje não sai feliz. Na verdade, você toma no cu. Eu não preciso você. Por isso você fuck you. Foda-se. Eu não vou falar com você. Você quer mais um dia. Maria inspirada, maçando. Vambora. Vambora. A única barriga que eu sei. Aê, aê, aê. Calma, calma. Foi mal. É que é a única coisa que eu sei. Olha, hein. Fortinho, motherfuck. Grita também. É que tu és o chico que não rima muito bem. Por isso, meu, eu te vou viver com ele. Entende? Assoma, assoma. Boa. Dara, dara, dara. Eu rimo sim que ele é animal. Falo todas as línguas, já que o rap é mundial. Faltou um francês, você tomando o cu. Depois dessa batalha, olha pra mim e fala, Messi, Goku. Aê, 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 então eu vou falar pra tu. Ela falou até que vai ter um Messi, Goku. Eu não entendi, você acredita? Secundária e invejosa, Messi, Goku, Messi, Vegeta. Boa. Da hora, da hora, mano. Só batalha insana, rapaziadinha. Batalha ali. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Agradeço vocês de coração. Pelo apoio, pelo carinho. Tudo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Mas, bora falar sobre as batalhas. Peraí. Primeira batalha que foi o Brenos vs Liu V, rapaziada. Brenos vs Liu V. Quem você acha que ganhou, rapaziada? Brenos vs Liu V. Mano, eu gostei muito dessa batalha. Pra mim, nessa batalha, deu Brenos. Claro, Brenos amassou o Liu V. A segunda batalha é Kroke vs Johnny. Pra mim, deu Johnny. A terceira batalha é Vinicius Zen vs Magrão. Pra mim, deu Magrão. Quarta batalha, Zed vs Magrão. Zed rimou muito, mas pra mim, deu Magrão. E a última batalha, Maria vs Brenos. Nesse round aqui, deu Maria. Maria inspirada, mas o Brenos também rimou muito. Essa é a Belpilhão, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.